Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje, estou aqui com o Taiga, né? Para a gente continuar aí o nosso contratinho ali da entrega das perfuratrizes, né? Entrei na garagem ali para a gente estar abastecendo. Agora a gente tem que estar levando aí, né pessoal, a carga exagerada, né? Nossa primeira parte ali a gente levou dois containers de carga, levamos com o Colob, né? Para lá e agora a gente vai com o Taiga aqui desta fábrica aqui, né? Está levando lá, né? O Colob a gente passou um pouquinho de trabalho, mas para sair do depósito lá, né? Mas o trabalho maior foi sair do depósito. Agora aqui o Taiga levar essa carga exagerada até lá, beleza? Carga exagerada aí já. Deixa eu só desligar o motor para a gente poder demarcar o caminho aqui, né? E não ter que estar me preocupando, a gente poder ir sem parar. Beleza, temos esse riachinho aqui para a gente estar passando. Dar um pouco de trabalho. Aqui tem os atoleiros inclinados aqui assim que a gente tem que cuidar, né? Pode dar ruim ali se a gente não cuidar. Aqui assim também. Essa curva aqui também não é legal, né? Beleza? E aí daqui assim para frente é onde a gente já passou com o Colob, né? Aqui é só atoleiro, atoleiro e atoleiro. É só o caminhãozinho aguentar passar pelos atoleiros aí. Deixa eu bolo aqui e aqui a gente entrega, né? Deixa eu só botar ali e ficar uma hora da tarde ali pelo menos. Para a gente ir de dia até lá, né? Aqui nesse cantinho tem uma competição que a gente não fez ainda, né pessoal? É entrega de cimento. Eu não sei quantas cargas são. Não sei se a gente vai ter que fazer com caminhão, se dá para fazer com batedor. Botar um implemento ali, né? E fazer com batedor. Vamos ver, depois eu vejo, né? E vamos nessa. Vamos lá partir aí, passar por aquele riacho ali. Agora, primeiro desafio é o riacho. O riachinho, o resto se eu for tomando cuidado, tranquilo. É só não ir com pressa, né? Não tem para que ter pressa. Deixa eu botar na lenta aqui já. Aqui a gente já vai pegar os atoleiros ali, né? Então, aqui não tem pressa. Não vai trocando de marcha demais. O consumo até diminui um pouco ali, botando assim na... Na marcha baixa ali, né? Aumenta que ele fica só numa marcha, não fica trocando. E vamos embora, né? Vamos lá passar ali pelo riachinho. Está atolando aqui já. Vamos dar uma ousadinha aqui no guincho, então, para acelerar. Ele até estava indo, né? Devagarinho, mas... Vamos dar uma ajuda aqui. Estranado. Daqui para lá no riacho, né, pessoal? De lá para cá, você vem da ponta para lá, meio que mirando para essa árvore aqui, ó. Essa árvore aqui na nossa reta, né? E daqui para lá, você toca daqui mirando para aquele grupinho de árvores lá. Porque aqui na frente, você vai ter um enganche para pegar ali. O caminhão, ele vai dar uma boa entrada aqui, né? Um pedaço aqui agora. Além que aqui, agora, ele já é só para contrariar, né? Já deu uma segurada, mas está indo, ó. Está indo. Vamos ver sem usar o guincho até onde ele vai. O taiga aqui, né? Está meio sendo arrastado ali à frente, ó. Mas aí, a gente tem o guincho ali, ó. Para utilizar. Aí, ele puxa um pouco para baixo. Que a gente pode estar soltando, que aqui ele já pega a tração ali, ó. E não está sendo tão arrastado mais, ó. Beleza, simbora. Ali, a árvorezinha que vai arrebentar se eu puxar demais, né? Quando dá só uns toques, já arrebentou, já. Não, não, arrebentou. Então, está, né? Aquela árvorezinha não vai arrebentar, então, puxa. Simbora. Vocês viram, né? Aquela correnteza ali dá uma arrastada no caminhão. Ela dá uma puxada legal ali no caminhão para o lado. Levando ela embora, né? Aqui, né, pessoal, a gente está fazendo esse contrato. A gente tem o contrato lá das toras longas ainda, que são três cargas que a gente tem que estar trazendo lá da pedreira. Por acaso, não me lembro o local da entrega, tá? Não sei se é lá na serraria. Não me lembro agora o certo, tá? Só que, assim, a gente tem algumas tarefas para estar fazendo. E contratos ainda que não apareceram, né? Também não liberou, né? Tarefa que também não apareceu ainda. Conforme a gente vai fazendo os contratos aqui que está liberando. Nossa, enganchou o implemento ali atrás. Tem que puxar no guincho ali para conseguir sair, né? Tem que cuidar que essa carga é alta. Para tombar um pouquinho demais, ela cai. Então, tem que ir cuidando isso. Então, sem pressa, né? Vai com calma. Vai na lenta ali, ó. Combustível para chegar a gente tem, né? Completando aí que a gente gastou 60 litros agora. Aqui não dá para querer inventar de passar ali pelo cantinho. Você passar pelo atoleiro aqui mesmo. Dá para não perder a carga. Você tem que usar o guincho, usa o guincho logo. Vamos lá, de novo. Agora, peguei uma árvorezinha que fica, né? A outra ali eu usei e arrebentou já. Só não dá para puxar a mão aí para o lado, senão eu vou inclinar a carga ali. Passou? Passou. Agora, pegou a tração e foi embora. Aqui a gente já... O AWD é sempre ligado, né, pessoal? O bloqueio diferencial é sempre ligado. Não tem o que a gente fazer, né? É botar na lenta, usar o guincho e ir embora. E acelerar. Aqui é mais atoleiro para a gente estar pegando. Ainda bem que tem um enganchezinho ali, ó. Caraca! Aqui, grudou aqui agora. Um pouquinho para o lado. Deu. Pegou tração. Vai embora. Passar bem aberto aqui para a gente não... Na carga. Mesma coisa ali, aquela curva ali agora à esquerda, a gente tem que passar bem aberto. Aí depois dessa curva, acho que problema aí de tombar a carga, eu acho que não tem mais pela frente, tá? Aqui, agora isso aqui que a gente tem que fazer, ó. Vim aqui. E para não inclinar ali a carga demais, né? Passa bem aberto aqui. Beleza. Foi embora. De bola. É só passar com calma. Sem pressa nenhuma. Vídeozinho aí curtinho de novo, né, pessoal? Vídeos curtos. Espero que vocês estejam gostando, né? O pessoal não comenta muito aí no SnowRunner, né? Tem um, dois aí que comentam, né? Claro. Para mim, ótimo, né, pessoal? Esse um, dois aí que comentam. Muito obrigado aí pelos comentários de vocês. Só queria que tivesse mais pessoas, né? Interagindo. Aqui daria para passar ali, mas aqui, ó. Tem aqui que eu acho que tem menos atoleiro. Tem nada para me enganchar ali. Aproveita, né? Molhou, viu que está mais sequinho ali no meio do mato ali. Vai embora. Vai embora sem problema. E aqui na lenta, ó. Só na lentinha, sem problema nenhum. É o que eu falei. Problema com inclinação aqui, eu acho que a gente não ia ter mais, né? Além que aqui eu fiz dar uma inclinada na carga ali. Legal agora. Passou por cima de umas pedras ali, ó. Agora vai descer. Show. Aqui é reto que a gente vai ir, né? Só vou ir passando por aqui assim. Beleza. Vamos embora, Taiga. Chegar ali agora, completar e vamos ver se liberou algum contrato, se destravou algum contrato para a gente estar fazendo. Nem sei o que eu vou fazer no próximo vídeo ainda. Decidi depois. Olha, estamos fazendo tudo aqui do Zinegorek. Zinegorek. Sei lá. É assim que fala. Não sei se é assim que fala ou não, né? Caraca, segurou legal ali agora. Aí a camerazinha aproxima quando a gente puxa no guincho. Beleza. Pega um pouco de tração. Pegou. Fica ali, vamos embora. Aqui vai ter uns tronquinhos ali para a gente passar por cima, né? Pegar mais tração. Você tem que chegar logo lá. A toleiro Colob passou com bem mais tranquilidade aqui, né? Caminhão carga pesada, né, pessoal? Caminhãozinho de carga pesada. Aí ele vai... Enganchou no que ali agora? Deixa eu ver se eu puxar no guincho, se... Sei lá no que que enganchou. Vamos dar a ré. Provavelmente algum tronco, alguma coisa aí que está enganchando. Lá atrás, ó. Enganchou de novo. Agora eu acho que não vai enganchar mais. Arrebentei agora o troço lá. Beleza. O troço estava segurando lá atrás, lá. O tronco lá. Beleza. Vamos lá. Saí aí do atoleiro. Saiu. A diferença aí do Colob fazendo a curva aqui, né? Colob eu tive que dar a ré aqui pra passar. O negócio ali dele pra manobrar é ruim demais, né? Subindo aqui. Chegando. Só fazer agora aqui, ó. A entrega, né? Beleza. Acelera mais um pouquinho. Lá pra cá. Entrega aqui, ó. A carga. Deixa eu só chegar aqui, né, pessoal? Deixa eu desligar o motor. Puxo o freio de mão, né? Aí o Colob e o Taiga aí que fizeram aí, né? Gerenciamento de carga. Descarregar. Aí completamos aqui, né? Vamos ver o que vai estar liberando agora. Você foi muito bem. Não é fácil encontrar motoristas profissionais em tão pouco tempo. Muito obrigado. 1.050 experiência. 7.550 de pagamento, né? Dinheiro aqui não é problema, né, pessoal? No modo difícil eu acho que sim. Mas aqui não, né? E aí, liberou alguma coisa nova aqui? Oferta e demanda. Laje de concreto. Esse aqui eu acho que não tinha liberado, hein? Isso aí provavelmente a gente tem que trazer lá. Laje de concreto, tem que trazer de lá. Entrega de peças de reposição veiculares. No outro videozinho a gente fazia em duas partes, né? Que a gente tem que vir lá da pedreira com essa laje de concreto pra estar entregando aqui. E a peça de reposição ali de veiculares também de lá, né? Isso aí liberou agora. Pô, 12.000 e pouco de pagamento. Alto e bom som. Tá, isso aqui é da fenda lá. Beleza. Aqui, vamos ver aqui. Vou o teste. É as toras longas que eu falei, né? A gente tem que entregar lá na serraria. Caraca, tem que vir lá daqui assim, embaixo. Tá entregando aqui. Beleza. Contratinho longo esse pra estar fazendo. Entrega da torre perfuração. Liberou isso aqui. Onde que a gente tem que entregar? É aqui? Tem tanta coisa, tá? A gente tem que estar entregando aqui isso ali. Agora, de onde a gente tem que trazer? Tem o contrato urgente. Vocês estão três dias atrasados. Ou seja, o pessoal da gerência está me ligando a cada 30 minutos. Preciso que entregue a plataforma no local indicado. Entrega na jazida de petróleo e tal. Tá, eu tenho que ver de onde que a gente vai ter que trazer isso aí, né? Se é da pedreira, se é de outro lugar, né? Beleza. Ligação ascendente. Isso aí é lá da fenda. E essa aqui não liberou ainda, né? Apareceu mais alguma tarefa pra nós? Tem a da serraria ali, né? Não apareceu mais nenhuma ainda. Beleza. Ainda falta aparecer aí as tarefas aí pra gente estar fazendo. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooi. 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 Oi!